É o potinho, então pega a visão Eu boto forte pra esquecer os problemas Mas olho pra essa morena e de muita coisa lembro Que nós antiga pra nós não dava a mínima E se hoje os band quer dar, eu vou comer mesmo Tenho do bom pra relaxar, se gostar Mas é que eu prefiro chá da cama Tenho um drink pra tu tomar, se topar Depois nós vai pra algum lugar e transar Vida de luxo, de fama, só com as granona Querendo sentar Confesso que isso me suga, mas deixo essas putas Vida de luxo, de fama, quer saber como ter uma vida assim É só perguntar pro cotinho 01 e só tem 13, o primeiro que eu já vi Quer lotar seu cabaré, só ligar pro pedrinho Dia seguinte ela falando que meus amigos não prestam Quis conhecer os menor de perto Se apaixonou e quem mandou cair de paraquedas Poxa, eles tá brincando, confesso Mostra o silicone no teto solar Sobe o aroma do Maipuru Nos mandou importar Dos lados de Luxemburgo Eu vou a duzentos e traz um canapim Enquanto ela trago uma vela de amistadão Rebala sua mandra, sabe cê já fez seu diabo Já bateu sua meta mais do que seu olifão Pega o iPhone 13, fazia de pasta no store É fácil ganhar hype do lado do zero De origem canadense, ela droppa, chapa e se morde Se entorpece, quer sentar no meu pé Vida de luxo, de fama Forma um salseiro, o menor tá milionário Não só cantando funk forte, virei pensar Quem já bota o forte, sabe que eu tenho talento Nova geração, respeito, tá no meu momento Já olha a cara, tu perde na cara Se brotar na minha casa, o que pede? A vida para, nós amo essa vida Rentabilizando um pouco do lucro que eu ganho Já posso aposentar e viver a vida tranquilo Nós tá no comando, debochando e roncando Encantando os quatro cantos, nunca passando batido Nível hard e crema, ai sim Rato passageiro chupando foda, ai Me pede crime, puxa minhas cordas E se a dona na minha piroca, anima Se o assunto for putaria, vida Ela se mije, já se vê o visar Crota do lado do cria, que te patrocina A vida é velha, menina bandida Senta por cima e não se canse Se me movo na cama falando que ama Se quer com vontade, então toma piranha Sei que faz crescer sua esperança Marrafo, o uísque é de burro Água é de bandido Tropa do arranca, tá passando na sua rua Liguei nas da sul, vou te entrar comigo Só pra confirmar como é o refrão, meu pedro Vida de luxo e de fama Só com as granona Querer nos treinar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Me mamar Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Cotinho Então pega a visão Fica de luxo e fama Com as granona Querer nos treinar Confesso que isso me suga Mas deixo essas puta Vida de luxo e fama Quer saber como ter uma vida assim? É só perguntar pro Cotinho 01 e só tem entrevista O primeiro que eu já vi Tchau 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 Tchau